A Lua pode parecer um mundo árido e talvez não muito interessante, mas dê uma boa olhada mais de perto em sua superfície e você encontrará muitos quebra-cabeças interessantes sobre seu passado, que estão apenas esperando para serem resolvidos. O Orbitador de Reconhecimento Lunar, ou LRO, tem feito a varredura da superfície da Lua desde 2009, tirando fotos de altíssima resolução de sua superfície sob vários ângulos, dando-nos uma visão da Lua inteira como nunca antes. No episódio anterior desta série, vimos detalhes sobre as montanhas da Lua, e hoje veremos algumas das crateras mais interessantes encontradas na sua superfície. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos vamos explorar a superfície da Lua e dar a você uma visão e compreensão de nosso satélite natural, que talvez você nunca tenha visto antes. Por causa das muitas missões à Lua ao longo dos anos, ela foi inteiramente mapeada e você pode ver todos os dados obtidos em um programa chamado Quick Map. Vou deixar um link na descrição caso você queira conferir por si mesmo. Ampliando ao máximo o zoom, do outro lado da Lua, podemos encontrar uma das maiores crateras de impacto do sistema solar, a bacia do Polo Switkin, com 2.500 km de diâmetro, que é, curiosamente, onde a missão chinesa Chang'e 4 pousou em janeiro de 2019. O LRO foi até capaz de visualizar o rover do espaço, mas sem o rover como um guia de tamanho do terreno, o que você pode achar imediatamente incomum na superfície lunar é a completa incapacidade de julgar distâncias e escalas para as imagens que você está olhando. E isso se deve à falta de atmosfera, cuja névoa nos ajuda a avaliar a distância da Terra. E as coisas a que estamos acostumados, como árvores e edifícios que nos ajudam a avaliar a escala. Então, sempre procuramos incluir alguns recursos visuais para ajudá-lo a ver o quão grandes são os lugares mostrados neste vídeo. Como você pode ver, a superfície da Lua está repleta de crateras. Não importa onde você esteja na Lua, sempre haverá crateras de vários tamanhos. Isso implica que a superfície da Lua é bastante antiga e não foi renovada por erupções de lava do manto recentemente. A erupção mais recente se acredita ter ocorrido há 1.2 bilhão de anos. Existem cerca de 300 mil crateras de impacto com mais de 1 quilômetro de diâmetro no lado da Lua voltado para nós. E milhões menores do que 1 quilômetro, como as que você está olhando agora mesmo. A Lua pode ter crateras tão pequenas porque não tem uma atmosfera, o que significa que todo meteorito em direção a ela certamente atingirá sua superfície. Na Terra, a maioria dos meteoros acabam se queimando na atmosfera. Se não fosse pela nossa atmosfera, cada pequeno meteoro em direção à Terra impactaria a nossa superfície também. O que é interessante sobre cada cratera que você vê aqui é que pode estimar aproximadamente a idade de uma cratera por sua erosão. As crateras que parecem muito lisas são muito mais antigas do que as crateras com substâncias mais leves ao seu redor, com bordas afiadas e definidas. As manchas brilhantes não tiveram tanto tempo para ter um efeito de interperismo sobre elas. Mas interperismo na Lua? Como isso pode ser? Bem, esse desgaste não é causado pela água ou pelo ar, mas sim por minúsculos impactos de micrometeoros e intensa radiação do Sol que embotam a fina camada externa da Lua. Se acelerarmos até o final desta imagem, podemos ver uma cratera relativamente nova com apenas algumas centenas de metros de largura. Usando a câmera de ângulo estreito do LRO, podemos ver de perto os efeitos de tal impacto na superfície lunar. E esses impactos lineares são os efeitos do material ejetado do impacto. Poeira mais fina teria sido soprada pela superfície com alguma força. Pedras maiores não conseguindo chegar tão longe, embora deixando um raço de onde rolaram para longe do impacto. A cratera em si não é muito clara nessa imagem devido à hora do dia lunar em que ela foi tirada. O Sol perto do horizonte lançando longas sombras na superfície, embora você ainda pode ver o recente material exposto ao longo da parede da cratera. Comparando isso com uma cratera antiga, aqui você pode ver uma cratera muito mais lisa e escura, embora ainda mais brilhante do que a superfície fortemente afetada pelo interperismo na área circundante. O que eu gosto nessa imagem, porém, é que ao aumentar o zoom, você pode ver algum material ejetado que caiu de outro impacto na imagem. Aqui está uma pedra que caiu na parede da cratera e rolou até a metade. Um detalhe importante é que com essas perspectivas de cima para baixo, você não consegue ter uma boa ideia de profundidade da imagem. Quão rasas ou profundas as crateras podem ser? Felizmente, o LRO não faz apenas a varredura de imagens da superfície, mas também pode tirar fotos da Lua de um ângulo mais inclinado, o que pode definitivamente nos ajudar a apreciar a profundidade. Dê uma boa olhada nessa imagem fantástica. Esta cratera tem cerca de 21 quilômetros de diâmetro e alguns detalhes fascinantes ao seu redor. Novamente, podemos ver as trilhas deixadas por enormes rochas rolando pela encosta, e paredes muito brilhantes implicando que é uma cratera jovem, mas com material mais escuro na base. Os contrastes são realmente muito vívidos, e quase parece que algumas partes poderiam ter ficado líquidas em algum ponto. O impacto teria inicialmente derretido a rocha em lava, que fluiu para o fundo, acumulando-se em poças que acabaram se solidificando. O objeto causador deste impacto provavelmente tinha 2 quilômetros de diâmetro e atingiu a Lua 10 vezes mais rápido do que a velocidade de uma bala. Deve ter sido uma colisão incrivelmente forte. Outra incrível imagem que faço questão de mostrar é esta. Uma cratera de 10 quilômetros de diâmetro. O que é especial sobre esta cratera é a sua borda estranhamente elevada. Este é outro exemplo de rocha derretida com o impacto, mas desta vez caindo além da borda e fluindo para baixo, antes de se solidificar novamente. Se olharmos atentamente ao redor da cratera, podemos ver o material ejetado espalhado pela superfície, perturbando o solo e deixando manchas mais brilhantes expostas. Percebeu estes detalhes? Depois de saber o que estamos olhando, até a Lua se torna muito mais interessante. Mas estas foram o tipo de crateras clássicas. E se um meteoro cair em algum lugar um pouco menos convencional? Aqui está uma cratera dentro de uma cratera. O objeto de impacto atingiu a parede da cratera maior, criando este formato bastante incomum. Embora da perspectiva de cima para baixo, ainda pareça bastante circular. Apenas uma observação. Esta imagem possui cores reais da Lua. A maioria das outras imagens da Lua são capturadas em preto e branco para economizar largura de banda. Os astrônomos preferem resolução em vez de cores. Esta foto foi registrada pela câmera de menor resolução do LRO, que é capaz de capturar cores. Mas certas crateras também podem ser não convencionais, de outras maneiras. Há alguns fenômenos pouco conhecidos na Lua, que os cientistas têm lutado para explicar até agora. Manchas de frio encontradas na Lua depois que o Sol se põe. Até agora, focamos apenas nas câmeras equipadas no LRO, mas ele tem uma série de outros instrumentos a bordo. Incluindo o experimento de radiômetro lunar de Weiner, que mapeou as temperaturas da superfície da Lua. Existem 2.000 pontos na Lua que esfriam mais do que as áreas circundantes quando o Sol se põe. Quando o Sol nasce sobre esses pontos novamente, eles normalizam sua temperatura e rapidamente se misturam ao fundo. E qual é a única coisa que essas manchas parecem ter em comum? Elas são sempre encontradas em torno de crateras jovens não menores que 50 metros e não maiores do que 2.3 quilômetros. Mas os pontos em si são muito maiores do que as crateras. Aqui está o mapa de calor da cratera que eu estava mostrando a vocês. O branco é a parte mais quente da imagem, o azul o mais frio. Como você pode ver, uma grande região fria circunda a jovem cratera. Há uma investigação em andamento para descobrir a causa. O que você acha que poderia ser? Na verdade, havia muitas outras imagens que eu queria mostrar a vocês, mas terei que guardá-las para a próxima vez. Vou deixar vocês com uma imagem final que simplesmente achei de tirar o fôlego. Esta cratera, encontrada perto do polo sul da Lua, está quase sempre na sombra. O sol nunca se levanta bem acima do horizonte aqui, o que significa que apenas os picos da cratera se destacam o suficiente para serem envolvidos pela luz. O que resta é um contraste impressionante, quase como o símbolo Yin-Yang. Esta certamente será minha nova imagem de papel de parede da área de trabalho. Mas essa região não é apenas um lugar assustadoramente bonito. Na verdade, é um dos candidatos para a futura missão Artemis à Lua. O polo sul lunar é de particular importância para futuras missões humanas, pois acredita-se que haja milhões de toneladas de gelo de água encontrados nesta região, no fundo de crateras como esta, eternamente protegidas dos raios solares. Se houver uma futura colônia na Lua, esta região será uma grande candidata para sua localização. Então é isso. O que sabemos sobre algumas crateras da Lua pelo orbitador de reconhecimento lunar. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. E também confira as séries de vídeos que preparamos aqui no canal. Quer estar por dentro das notícias de astronomia? Conheça as nossas redes sociais. E também inscreva-se para não perder atualizações de vídeos novos e ainda ajudar o canal a crescer e divulgar o conteúdo a mais pessoas. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal e a todos que vêm compartilhando o conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.